Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Uniprime Mastercard Black mudou, mudou para melhor, que legal, top demais da conta, não é show? Vamos conhecer a mudança do Uniprime Mastercard Black, este cartão aqui do Uniprime, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto, que iremos tratar aqui no canal, hoje Meus amigos, Uniprime Mastercard Black é um cartão de uma cooperativa do Uniprime, onde atua no mercado brasileiro aí, em alguns estados, e você ainda pode abrir uma conta do Uniprime como livre admissão, se você encontrar uma agência do Uniprime sendo livre admissão, você então, qualquer profissão pode abrir uma conta, caso contrário, é mais voltada para a medicina, tá bom? E vamos dar uma olhadinha no que houve de mudança então ao Uniprime Mastercard Black, porque agora o cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação, o cartão ele está mais no design diferenciado, ele continua nesse modelo ainda na horizontal, e tem aí também o símbolo da Mastercard Black, né? E recebeu o contactless agora no seu cartão. E também, logo logo pelo próprio aplicativo, será possível fazer a transferência de pontos sem que tenha que se envolver aí com a agência, né? Então, neste momento, você vai poder fazer a transferência pelo aplicativo, diretamente no seu app, usando aí a sua senha e o login no Uniprime. Logo logo isso será também possível, tá? Outra mudança que aconteceu agora é que você não tem limite mínimo de transferência de pontos do Uniprime, né? Então ficou bem legal, porque a flexibilidade para transferência de seus pontos, acumule pontos Uniprime e troque por as passagens aéreas e recompensas em um dos nossos parceiros, Livelo e Tudo Azul. Saiu a Latam e saiu também a Smiles do programa de fidelidade do Uniprime. Entrou a Livelo e se manteve o Tudo Azul. Outra mudança é que antes você tinha 3 meses de 200 anos na unidade, se você gastasse 300 reais dentro dos 3 meses. Então, se você gastasse 300, 300, 300, você tinha isença na unidade. Agora é 2 meses sem pagar a unidade nenhuma, sem a necessidade de gastar com o cartão. Então, ficou 2 meses sem anuidade e após o segundo mês, você então no terceiro mês tem anuidade do cartão, porém ela é isenta pelo percentual de gastos do cartão que eu vou explicar para vocês. Dá uma olhadinha na tabelinha como ficou então. Até 9,9% do seu limite do cartão, você vai pagar anuidade 100%. Se você gastar entre 10% a 19,9%, você vai ganhar 50% de desconto na anuidade do cartão. E se você gastar de 20% do limite ou mais, você isenta 100% a anuidade do cartão e para os adicionais é a mesma coisa. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. www.alta-renda-blog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O cartão pontua 2,2 pontos no crédito e 0,7 pontos no débito. É uma das maiores pontuações de um cartão de crédito e débito de uma cooperativa do Brasil. O dólar praticado deste cartão é o comercial e o spread do cartão é 0%. Tá certo? Então fica bem legal aqui você ter o spread 0% e também utilizando o dólar comercial. O cartão tem acesso ilimitado à sala VIP do programa Lounge Key para o titular do cartão, os adicionais e 3 convidados por visita por sala. O cartão de dar acesso também à sala VIP da Mastercare Black em Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 totalmente grátis para o titular e os seus adicionais. Se você levar convidados, vai pagar R$ 130,00 por convidado limitado a 3 convidados por cartão. Lembrando que a sala VIP da Mastercare Black em Guarulhos não tem nada a ver com o programa Lounge Key, apenas para que você saiba sobre isso. A validade dos pontos é 24 meses também. A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$ 60,00, podendo isentar conforme eu expliquei para você. O Niprime Mastercare Black é um dos melhores cartões que nós temos pela bandeira Mastercare Black no Brasil. Ele está entre os 10 maiores cartões do país aí, mediante os benefícios e pacote que ele tem aí ao cartão. Então, caso você queira abrir uma conta no Niprime, você tem que achar uma cooperativa que seja livre de admissão para que você consiga abrir. Ou, se você é da área da medicina, qualquer agência para o Niprime atenderia você aí também, tá certo? Pessoal, com essas novidades aí, libelo azul aqui no Niprime e agora com a isenção de dois meses sem pagar a anuidade, é legal demais, né? Show! E pode isentar pelo limite do cartão, pelos gastos. Aqui no canal Cartões de Crédito, Atarreno. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Neila Vilas, um grande abraço. André Santos, um grande abraço. Fábio Ferreira, um grande abraço. Anderson Freire, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fábio Ferreira, um grande abraço. Fábio Ferreira, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto